Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais uma paródia E ó, tô vendo que muita gente aqui ainda não é inscrita Então você que chegou agora, se inscreve e ativa o sininho Ó, eu sou tão legal que eu vou te dar 5 segundos pra você se inscrever Galera, não esquece de deixar o like que é muito importante pra gente Ah, e comenta esse emoji aqui pra ganhar coraçãozinho Agora chega de enrolação e vamos pra paródia Ó Maria Eduarda, é o seguinte, hoje é o dia do casamento Eu tô muito feliz, mas eu tô indo agora pro hotel me arrumar E a Rafaela vai vir se arrumar aqui em casa Que eu falei que você vai ajudar ela aqui Tá bom Pedro, já que a Rafaela vai se arrumar aqui em casa Eu fico esperando ela O outro você vai se arrumar pro casamento É, porque eu não posso tá aqui pra ver ela pronta com o vestido, dá azar Ó, e é pra você também se arrumar, porque você vai ser a dominha Tá bom Pedro, né, tá bom, depois eu me arrumo Eu sei que você vai cuidar bem dela, porque vocês tão se dando muito bem Eu vou ir lá, eu sei que ela tá em boas mãos Quer dizer que a Rafaela vai se arrumar aqui em casa Eu tive uma ideia e o Pedro não vai gostar nada Olha como estou bonita, gostou Maria Eduarda Mas que lindo esse vestido, você está uma gata Eu estou com muita sede, pode me trazer uma água? A Rafaela me pediu água, mas eu tive uma ideia muito melhor Eu já falei que eu não vou deixar esse casamento acontecer Eu vou levar um suquinho pra minha amada cunhadinha Então cunhada querida, não tinha água, mas eu trouxe um suquinho de água pra você Pode ser? Não, não tem problema não Maria Eduarda, eu estou morrendo de sede Pode ser qualquer coisa mesmo, pode ser esse suco Eu imaginei isso, então toma aqui o seu suco de uva Esse casamento não vai acontecer por nada Foi tudo um truque, tu caiu na minha lábia O que fez isso, Maria Eduarda? Maria Eduarda, o que você fez? Eu só tinha esse vestido Agora sim, Rafaela, você está linda O seu vestido está perfeito pra se casar Como eu vou me casar com seu irmão agora? Eu já falei que eu não vou deixar você se casar com meu irmão Isso nunca vai acontecer Você acabou com tudo Ai, que gatinho lindo Será que ele está abandonado? Eu estou abandonado sim, eu estou aqui na rua, eu moro aqui, tia Se bem que esse gato tem uma cara de bagunceiro Não sei se eu levo Não, não sou bagunceiro não, me comporto, pode me levar pra sua casa E pelo visto deve ser fresco, não sei se deve comer qualquer ração Eu frescuro aqui nada, aqui na rua a gente come até lixo Eu como qualquer coisa, por favor, me adota, me adota Ai, mas ele é tão bonitinho, eu vou levar Vem cá, fofucho Ai, sério, vai me levar, me leva, me leva Poxa, gatinho, eu não comprei nenhuma raçãozinha pra você Só tem esse arrozinho aqui do almoço Você se importa em comer? Márcia, meu amor, eu não me importo Qualquer coisa que você me der Ó, estou sentindo o cheiro desse arroz aí, parece que está delicioso Na rua eu comia lixo, Márcia Hoje aqui na tua casa eu como que tiver Me dê esse arroz Ai, eu sabia que você não era um gato fresco Humilde Garfield, mamãe comprou uma ração muito boa pra você E acho que você vai gostar Ih, lá vem ela com essas histórias Márcia, é o que eu estou sentindo Não é a ração que eu como, não é meu pedigree Garfield, mas era o que estava mais barato Eu não quero não, não vou comer Não, só pelo cheiro eu já senti Essa ração aí que você está segurando Nick ali da vizinha comeu Semana passada inteira ele passou mal, ficou se cagando aí na rua Não vou comer, isso é ração barata Nossa, que gato fresco Não ligo Tu quer voltar pra rua? Não quero Então por que não come? Tá murcha Então fica sem nada Ai, para Oh, para com essa história É uma ração boa, tu compra Essa é barata e meu estômago não gosta Nossa, eu não sabia que esse gato era fresco Come a ração Não quero Tu é muito fresco Sou o mesmo Come a ração Não quero Tu é muito fresco Sou o mesmo Então, Gaffet, já que você não quer comer a comida que eu comprei Volta pra rua É o que, Marcia? Eu ir embora, voltar pra rua, nada disso Você me pegou lá do lixo Você me botou aqui porque você quis Agora banque meus luxos e outra coisa, tá? A sua roupa de cama tá suja Eu odeio aquilo Troca que hoje eu vou dormir na sua cama Que gato abusado Então, meu amor Eu preciso falar com você uma coisa É sobre o nosso namoro Vai, amor O que de tão importante você quer falar comigo? Fala logo Bruna, vou te passar a visão Conta logo pro teu pai que tamo namorando, então Não sei se é boa a ideia, não O meu pai é muito brabo Certeza não deixa, não Eu vou lá falar com ele, então Cê tá doido aí Mesmo que ele não vai deixar, não Hoje eu falo com ele, então Eu vou pedir com carinho Ele não vai dizer, não Oi, papai Eu queria te fazer uma pergunta Oi, minha filha linda Fala com o papai Que que cê quer? Não sei se o senhor vai achar uma boa ideia Mas, é... Eu queria te perguntar Se eu posso namorar É o quê, Bruna? Namorar? Quem é o menino? O José Aquele que sempre me traz aqui em casa Bruna, você não vai namorar Nem adianta Meu pai não deixou a gente namorar Como assim ele não deixou? E agora, o que a gente vai fazer? E aí, Bruna, meu amor Seu pai deixou a gente namorar Você falou com ele? José, eu falei com meu pai Ele não deixou a gente namorar É melhor você nem aparecer lá em casa Caraca, mas pelo menos eu posso ir nessa casa Pra gente ver um filme com uma pipoquinha? O meu pai não quer você lá em casa E como vamos fazer? Quero ficar com você Tive uma ideia pra tu ir lá em casa Anda, quero saber Aceito tudo pra te ver Meu pai disse que o José eu não posso levar É por isso que minha amiga tu vai se tornar Bruna, como assim? Acho que endoidou Oi pai, vim te apresentar a minha amiga Josiane Ué filha, quem é essa tal Josiane que eu nunca vi? Oi E aí tio, vem Oi tio, tudo bom? Eu sou a José, amiga da Bruna Amiga Gente, essa menina tem barba mais forte que eu Que amiga é essa, filha Ah tá Mas por que você trouxe sua amiga aqui, filho? O que tem de especial hoje? Você nem avisou que ela vinha? Noite das meninas hoje É noite das meninas hoje Noite das meninas hoje É noite das meninas hoje Tio, será que o senhor pode deixar a gente ver uma série na televisão que lançou hoje, né Bruna? Fala do trabalho É, a gente tá querendo muito ver Aham Ah, quer ver sério? Não, não, pode ficar aqui, pode ficar Vou lá fazer um lanche pra vocês Senta aqui Ai amiga, vai fazer um lanche pra gente Vamos Viu amor, deu certo Ele nem desconfiou Eu vi amor Tu vê, ele acreditou mesmo que eu fosse aquela menina Josiane Caiu direitinho Pois é E aí amiga, por que tu apareceu aqui do nada? Amiga, aproveitei que eu tava passando aqui perto da sua casa E trouxe aquela blusa que eu peguei semana passada contigo Tá aqui ó Ai amiga, minha blusa Patrícia, mulher? O que amigo? O que que tem? O que aconteceu aqui com a minha blusa? A blusa que eu te emprestei está com cheiro diferente Muito diferente O que que você fez? Miga tava guardada, miga tava guardada Eu te emprestei, tava limpinha, cheirosinha e voltou diferente Voltou com cheiro diferente Cheiro de CC Nossa Vanessa, você é uma mentirosa Quando eu peguei essa blusa já tava assim fedorenta Eu tô mentindo garoto, olha só Sente o cheiro dessa catiga pura de CC Você tá fazendo caúnia contra mim Eu nunca mais pego nada com você Você não quer mais pegar roupa minha? Eu que agradeço É um favor que você me faz Que eu não ia te emprestar mesmo? Eu vou embora Fica aí com a sua blusinha Menina, vai lá vai ser o sovaco Eca Vou botar direto na máquina Acho que eu vou queimar e jogar fora Beethoven, bora passear fora Não, João, eu já não vou passear contigo não Olha só essa colheira que feia Não barbando isso daí Eu passo maior vergonha na rua Não vou não Beethoven, para com isso O importante não é colher não O importante é o nosso momento A gente sair e passear Nem adianta me chamar não, vou Não me chamo Todos os cachorros da rua já foram no pet shop Eles ficam me zoando, falando que eu sou pobre Minha cama é um paninho e disso aqui eu não gosto Você nunca me dá banho, tô até com cheiro forte Vamos Beethoven, passear na praça Eu vou ser zoado, eles me chamam de vira-lata Vou ficar em casa, tô mal, bota a coleira agora Vou ficar em casa, tô mal, vamos na rua agora Hoje eu não tô legal, não liga pra esses cachorros Você não é igual Tu é o mais bonito, todos querem ser igual João, sinceramente eu não vou contigo não, cara Que eu tô cansado de hoje todo mundo ficar me zoando Que minha coleira é de barbante, que minha cama é de pano Que eu nunca me fui no pet shop, não vou hoje não Beethoven, deixa eles falarem O importante é que eu amo você e você me ama Eu te dou amor, te dou carinho, vambora passear logo Tá bom, João, tá bom, então vamos Eu te amo também Ai, quero tanto arrumar um namorado Que eu tô até conversando com dois meninos Um é mais bonitinho, outro é mais feinho Mas eu vou escolher com quem eu quero ficar Vou mandar os dois virem aqui É o quê? Valentina me mandando mensagem? Ah, eu acho que eu vou lá hoje É meu dia de impressionar ela Eu vou comprar umas flores e vou lá, vou pegar minha bike Que? Valentina me mandando mensagem? Vou aproveitar que eu tô com o meu carrão e vou lá impressionar ela Ei, Valentina Passei pra te ver Sou o menino que você queria tanto conhecer Valentina, eu cheguei Olha o que eu trouxe pra você Menino, não viaja, anda logo, vai embora Olha só, você é pobre e ela não vai te querer Meninos, façam uma disputa pra ver quem fica comigo Mas é claro que eu ganho, para de mentira Eu tenho carro, ó, ó, e eu sou rico Eu tenho bike, fica comigo E aí, Valentina, quem você vai escolher? Sai fora daqui, cara Você é pobre, ela não vai te querer, não Olha só, eu não me importo com o seu dinheiro Nem com o seu carro, porque eu também sou rica O que me interessa é o caráter Então, por isso, eu escolhi ele pra andar de bicicleta Então, vamos dar um passeio de bike comigo, Valentina? Claro, eu quero dar um passeio Bora Tchau, bobão Ai, não tem nada pra fazer aqui em casa Eu tô cheio de fome Acho que eu vou bem na rua comprar alguma coisa diferente pra eu comer Eu tô com um trocadinho Tô com cinco reais aqui Uma coxinha vou comprar Também vou pegar um refri Pra poder me refrescar Acho que vou comer aqui Porque não consigo esperar E se eu levar pra casa Pra mim, irmão, vou ter que dar Amiga, te encontrei Tava passando e te avistei Que salgado bonito é esse Será que um pedaço pode me dar? Nem sou tua amiga, sai Se quiser vai comprar um pra você Para de ser egoísta Tudo você nem vai aguentar comer Nem sou tua amiga, sai Se quiser vai comprar um pra você Para de ser egoísta Tudo você nem vai aguentar Eu não te dou Eu não te dou Não te dou Eu não te dou Eu não te dou Não te dou Eu não te dou Vai comprar um pra você Ih, meu Deus Que que é isso, Lone? Tá o dia todo sorrindo Pra esse telefone Tô, acho que eu não tô vendo Tá conversando com quem? Mãe, eu nem ia falar não Mas o menino eu vou encontrar Filha, mas não é qualquer um não Cuidado pra ele não te enganar Mãe, ele é rico pra caraca Tem até Ferrari A casa dele é a mais cara Mas filha, de que esse menino aí trabalha Mãe, ele é médico Vê se não cai furada Que furado que, mamãe? E hoje ele tá de folga E eu vou aproveitar e vou fazer uma surpresinha pra ele Tá bom, né, minha filha? Se você tá falando, só vê se não cai furado, entendeu? Ai, filha, mas tomara que ele seja rico mesmo Que você aí casa com ele, compra uma mansão E me leva pra morar junto com você Mãe, mas se tudo der certo Eu vou casar com ele e vou ficar milionária também Eu só vou tomar um banho e trocar de roupa que eu vou lá ver ele Tá, filha, vai logo lá e depois me conta Ai, onde será que é a casa do Agostinho? Ele falou que era a mais bonita daqui Aquele ali é o Agostinho? Eu não tô acreditando nisso O que ele tá fazendo na rua com a roupa toda rasgada? Eu vou ter que ir lá tirar essa história limpa Agostinho, o que você tá fazendo aqui? Todo rasgado? Tá parecendo um morador de rua Lulone, o que você tá fazendo aqui, Lulone? Eu tô aqui há meia hora procurando a casa mais bonita da rua Que você falou que era pra vir tomar banho de piscina com você Ai eu te encontro aqui Tá bom, Lulone, eu vou te contar a verdade Eu menti pra você, eu não sou rico E eu fui despejado de casa porque eu não paguei o aluguel Eu vou embora, eu não quero mais saber de você Você mentiu pra mim Não, 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 Lulone, por favor, não vai embora, não fica aqui, olha A gente pode ter um futuro lindo junto Um futuro como se você é morador de rua? Tive que mentir pra ela Eu sou muito pobre, não dá pra ficar com ela Nem tenho dinheiro pra comprar lanche pra ela Me desculpa contigo, nem quero conversa Sai daqui, tu me iludiu a beça Ai amiga, eu preciso te falar uma coisa O que você quer me falar, amiga? Eu tô gostando bem de um garoto que mora aqui embaixo E quem é esse menino? O nome dele é Clebinho Ai, eu acho que eu sei quem é o Clebinho Amiga, vai lá falar com ele Ai amiga, mas ele vai me achar feia Giovana, vai lá falar com o Clebinho Ai amiga, será que ele vai gostar de mim? Mas é claro, sua boba achou que ele vai dizer sim Amiga, eu tô muito feia Faz uma make em mim Mas amiga, você sabe fazer maquiagem? Amiga, é claro que eu sei Eu vou te deixar linda e bonita Posso? Pode Pronto amiga, já acabei sua maquiagem Ai amiga, eu posso ver? Amiga, ficou linda, mas eu não posso te mostrar porque já tá tarde Vai logo lá antes que ele vai embora Tá bom, então vou logo, senão ele vai embora Oi, seu nome é Clebinho, né? E eu me chamo Giovana Então, eu queria saber se você quer sair comigo É que eu te acho tão gatinho Tá amarrado? Sai Contigo eu não vou sair Tu é feia? Demais? Vai embora daqui Poxa, me produzi toda Fiz essa make pra ti Tu vai se arrepender de ter me tratado assim É a filha de Vanusa que tá ali Eu vou falar pra ela Vanusa, eu vim aqui correndo que eu preciso falar uma coisa pra você O que tu tem pra me falar, moleque? Tu vem me chamar uma hora dessa aqui em casa Vi a tua filha ali Tá com um menino lá Se eu fosse você vizinha Já ia correndo lá Mas mulher, como assim? Isso não é mentira Fala que você pega, no flagra você pega Corre e vai Tá namorando Escondido Pode passar que tu vai ficar de castigo Quem te encontrou Eu não te digo Vamos pra casa que tu tá é de castigo Aqui não tem água quente Banho eu não vou tomar não Só vou jogar água no braço Esse frio não aguento não Ei menina, você não vai tomar um banhozinho não O chuveiro tá queimado Água gelada não vou não Anda Luane Levantada aí Vai logo tomar um banho Teu CC tá vindo aqui Poxa mãezinha Tenha dó de mim A culpa é do chuveiro Só vou tomar banho quente Não mãe, eu não vou tomar banho não Tá muito gelada a água Deus me livre de tomar banho nesse frio Olha Luane, eu não admito Filha minha é nesse frio, entendeu? Ficar deitada aí, enrolada aí com cobertor, casaco E ir tomar um banho Mãe, se a senhora não sabe O nosso chuveiro tá queimado Eu não vou tomar banho Eu não saio daqui Ah filha, o chuveiro Então o chuveiro, meu amor Acabei de consertar Pode ir lá tomar banho Não consertou não Porque eu fui lá agora E tava gelado ainda Então minha filha Eu vi que você não tomou banho, né? Aí quando você saiu Eu fui lá, me acertei Mexi rapidinho A água tá quentinha Minha, tá parecendo uma hidromassagem Sério mãe, a água tá quentinha? Ah, então vou lá tomar banho Vamos minha filha Tomar banho Vai lá Tá bom, tá quentinha a água Vai lá, vai Mãe, por que você me trancou? Agora você só sai daí, meu filho Quando você tomar banho Tá trancada Eu não acredito que eu caí nisso Eu não vou tomar banho Filha minha não fica sem tomar banho, não Ai, meu cabelo tá coçando muito Eu acho bem que eu peguei piolho na escola Eu preciso falar com meu irmão Pedro Pra ver se ele compra algum remédio Ou me leva no médico Vou lá falar com ele Oi, meu amor Pode falar Pedro, irmão Preciso falar com você Peraí, peraí Peraí, Maria Eduardo Tô falando com a Rafaela aqui Tá sem água aí? Não, aqui em casa tem água Pode vir tomar banho aqui então Tá bom, vou te esperar então Tá bom Bicho, tchau Então já que a Rafaela vai tomar banho aqui em casa Ela vai vir só Eu vou usar esse peixe aqui no meu cabelo Vai ficar cheio de piolho Aí eu quero vir só E essa toalha também Eu vou deixar aqui, ó Cheia de piolho pra ela Agora ela vai vir só Eu vou deixar bem aqui dobradinho pra ela Só esperando ela chegar Aí foi isso, amor Lá em casa tá sem água Não, amor Mas aqui tem água ali no banheiro Só ir lá e só tomar seu banho Tá bom Oi, Rafaela Fiquei sabendo que você veio pra tomar banho aqui Porque na sua casa tá sem água Aí o Pedro disse que você ia tomar banho aqui Ó, deixei toalha e um peixe novinho pra você lá no banheiro Ai, obrigada, meu anjinho Eu vou lá, tá? Viola, pensou em tudo Separou até toalha pra você, amor Vai lá Ai, ainda bem que eu consegui tomar meu banho E Maria Eduarda, fofinha, me deu essa toalha pra enxugar o cabelo Ai, ela separou tudo pra mim Até pente me deu Pedro, minha cabeça tá coçando muito Eu não sei o que foi Será que foi a água? Como assim? Do nada sua cabeça tá coçando? Piola, eu te passei Aquele pente eu usei Maria Eduarda, o que tu fez? Bem feito eu te trolei A toalha eu usei E deixei pra você O meu plano deu certo outra vez Garoto, o que tu fez? Maria Eduarda, eu não tô acreditando que você fez isso Você passou piolho pra Rafaela Foi isso mesmo, Pedro Porque eu não gosto da Rafaela Aí eu vi que ela ia vir pra cá E usei a toalha que ela ia tomar banho Pedro, agora sua irmã passou dos limites Eu nunca mais volto aqui Isso, Rafaela Vai embora mesmo Mas tomara que dessa vez você não volte nunca mais Porque você fala isso toda vez e volta Amor, me desculpa Adeus, Maria Eduarda Adeus, Pedro Ai, meu Deus do céu Eu preciso sair com quem? Eu vou deixar o Pedrinho Ai, eu não sei, meu Deus Ai, já sei o que eu vou pedir Eu vou pedir minha amiga pra olhar ele Amigo, o que foi? Você veio aqui correndo do nada Nem me avisou que vinha Preciso sair Um favor Vou pedir migar Olha o Pedrinho Prometo vai ser rápido Vim deixar contigo Olha ele com cuidado Migo, o que eu vou fazer? Eu nem sei trocar a fralda Você vai aprender Na bolsa tem mamadeira Vai lá esquentar Eu já tô indo Vou embora Me avisa Me liga Qualquer coisa Se ele chorar Não sei mais O que fazer Aqui O bebê só chora Ele não Quer dormir Corre aqui O Pedrinho só chora E aí, amiga Deu muito trabalho pra cuidar do Pedrinho? Ele é um anjinho, né? Não, amiga Eu nem fiquei cansada Ele é tão calminho Nem chorou Ai, amiga Que bom Então que você conseguiu Tomar conta dele Amanhã eu acho Que eu vou ter que sair de novo Você se importa De deixar ele aqui? Olhar ele de novo amanhã? Tchau Tchau Tchau